O quinto colóquio de segurança pública e violência tem como convidado o professor Gustavo Barbosa de Mesquita Batista. Ele é professor da Universidade Federal da Paraíba e membro da Comissão de Direitos Humanos da instituição. Também é vice-coordenador do programa de pós-graduação em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas Públicas. Professor Gustavo Batista leciona Direito Penal na graduação e Política Criminal na pós-graduação. Graduado em Ciências Jurídicas pelo UFPB, tem mestrado em Direito Econômico, obtido também na UFPB e doutorado Teoria Dogmática do Direito na Linha de Pesquisa de Estado, Constitucionalização e Direitos Humanos pela Universidade Federal de Pernambuco. Bom dia, professor Gustavo. Muito obrigado por aceitar o convite para participar deste colóquio sobre segurança pública e violência. Professor, em 11 de julho de 1984, entrou em vigor a Lei de Execuções Penais, que também aborda as regras para tratamento dos presos e cumprimento da pena. Pelos capítulos da lei, é possível identificar a preocupação do legislador com o caráter humanitário do cumprimento da pena. Entretanto, a realidade nos cárceres brasileiros é bem diferente. As manchetes de jornais e revistas noticiam constantemente as barbáries e atrocidades que ocorrem no interior dos presídios. Tendo em vista que os direitos humanos também visam proteger os encarcerados, o que falta para que seus princípios sejam respeitados nas penitenciárias? Gabriel, sua pergunta é muito relevante porque vai tratar exatamente de um dos elementos ocasionadores da violência no nosso cotidiano social. A gente sabe que o cárcere, que em princípio foi pensado primeiro para incapacitar, neutralizar a delinquência, depois para ressocializar, para devolver as pessoas que ali ingressavam para a sociedade com pessoas humanizadas, com pessoas que estivessem aptas ao convívio social e a realizarem atividades produtivas. Nós vemos que em todos os seus elementos essa ideia da prisão falhou, porque ela nem consegue neutralizar as causas da delinquência, nem a própria delinquência, e nem consegue ressocializar. Ela não consegue, digamos assim, reinserir socialmente as pessoas que passam ali um período das suas vidas. Pelo contrário, essas pessoas são cooptadas, elas integram relações cada vez mais violentas e muitas vezes acabam integrando também associações criminosas e com isso a gente tem visto o quanto essa situação vem prejudicando inclusive o cotidiano da vida nacional. E daí o motivo pelo qual eu acredito que a gente não precisa mais das prisões, precisaria de algo melhor do que as prisões, né? A gente tem que começar a pensar nisso. E por isso que a gente lança um programa, um programa que busca a descarcerização como um fundamento, inclusive, para que a gente possa reduzir todas essas consequências desse excesso da população carcerária no país, né? Um fator que gera tudo isso que a gente tem visto é a superpopulação carcerária. Não há como a gente deixar de tocar nessa matéria, até porque é uma matéria que envolve um pouco a gestão penitenciária, mas, sobretudo, a forma como judicialmente as coisas se processam, uma vez que muitas pessoas estão ali ainda sem estarem condenadas em processo. Existe um universo de por volta de 60% das pessoas sob custódia que são pessoas que ainda estão sendo processadas, que não foram nem julgadas, né? E isso inverte um pouco as expectativas também desses sujeitos. São sujeitos que têm seus direitos aviltados, né? Muitas vezes, de forma, em razão do processo demorar bastante, mas também em razão de uma desproporcionalidade entre o que seria o fato por eles praticados e efetivamente a pena que está ali imposta, né? Ou potencialmente imposta, né? Então, é preciso repensar todo esse sistema, né? Um sistema que é insustentável porque não cumpre também com seus objetivos, né? Sejam os objetivos históricos, seja atualmente essa ideia de reduzir-se a violência a partir do cárcere, a partir do encarceramento, porque é falso, uma vez que ali é onde a violência muitas vezes se reproduz. Então, eu acredito que nós temos que, cada vez mais, ampliar os olhares sobre penas alternativas, penas como de prestação de serviço à comunidade, limitação de fim de semana, o monitoramento eletrônico. Então, hoje nós temos recursos tecnológicos que poderiam estar disponíveis para lidar com esse fenômeno do crime, com o conflito por ele gerado, fora do cárcere, né? E isso deveria já começar a ser empreendido pelas autoridades, usar o cárcere minimamente, só naqueles casos onde não haja a mínima possibilidade de se trabalhar de outra forma.